Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão aqui, uma questão simples, estou vestibulado a UERJ. Uma questão até antiga, tá? Pelos próprios dados, vocês podem verificar que é uma questão antiga. Ele fala o seguinte, João abriu uma caderneta de poupança e em 1º de janeiro de 2006 ele depositou 500 reais. Há uma taxa de juros de 20%. Olha, então em 1º de janeiro de 2007, o que vai acontecer? 1º de janeiro de 2007, como ele tem uma taxa de juros de 20% ao ano, ele vai ter um montante, né? O montante aí nesse sentido é o capital mais os juros, ele vai ter um montante de 500 reais que foi depositado, que multiplica 1 mais a taxa de 20%, 0,2. Então esse montante, ele é 500 vezes 1,2. Isso vai dar 600 reais. Bom, 600 reais é o que o João vai ter no dia 1º de janeiro de 2007. E aí ele deposita mais mil reais. Então, aí ele passa a ter mil, né? Isso aqui em 1º de janeiro de 2007. Ele tem lá esse montante e aí ele acrescenta mais mil reais. Então ele tem mil mais 600 reais. Ele passa a ter mil e 600 reais. Tá? Bom, aí ele pergunta, né? Qual deve ser a taxa dessa poupança para em 1º de janeiro de 2008, então vai sofrer mais uma capitalização? para que ele tenha o quê? Que ele tenha 1.840. Então, 1.824, 40 não, perdão, 1.824 vai ser um novo montante. Vai ser esse capital aqui, que multiplica 1 mais a taxa de juros que eu não conheço, que é o que ele pede. Tá? A taxa I. Essa taxa é unitária. Então, 1 mais I vai ser 1.824 sobre 1.600. Então, I vai ser igual a 1.824 sobre 1.600 menos 1. Tá? Pessoal, nós realizamos esse cálculo agora. 1.824 4, certo? Dividido por 1.600 vai dar 422. Certo? Se eu não errei nada, em cálculo, 2.424. Vou colocar o zero aqui, 2.240. isso vai dar 1 dá 1.600 1.600 para 2.240 fazer aqui rapidinho 2.240 menos 1.600 vai dar 0, 4, 6 640 Então, mais um 0 6.400 6.400, né? É, 6.400 6.400 Aí vai dar 4 Vai dar 4 e o resto é 0 Então, isso aqui vai ficar 1,14 menos 1 Ou seja I vai ser 0,14 Ou seja I igual a 14% Tá? Confissão correta letra B Beleza, gente? Então, um abraço até o próximo vídeo E aí